olá pessoal um vídeo bem diferente sobre o bbb 24 esse vídeo é de arrepiar eu tava vendo na internet vários vídeos e um me interessou bastante que é um vidente que que está falando aí a foto dele está aqui ó tá aparecendo pra vocês calma gente não saiam do vídeo fiquem até o final que eu vou mostrar um negócio pra vocês essa semana a lei essa semana que passou né ela ficou na cozinha conversando com davi e ela estava com uma faca na mão cortando umas coisas na pia e de repente o semblante da leite mudou sabe instantaneamente mudou ela olhou para o davi com um olhar macabro assim maléfico e aí os internautas que estavam assistindo é ao vivo né 24 horas eles estavam lá assistindo e falando teve internauta que colocou davi sai daí ela vai fazer o mal pra ti com essa faca milhares de internautas escrevendo isso é vamos ver agora lembram do luide ele foi eliminado do bbb lá no início né porque ele foi se apegar com pessoas que ele não devia as pessoas usaram ele de de fantoche e nesse vídeo muitas pessoas dizem que ele foi possuído por esse espírito que vive na casa do bebê do bebê desde a primeira edição misericórdia vamos ver agora pois é vocês viram aí né que coisa sinistra esse vidente está falando que esse espírito entrou na jasmin e foi o mesmo espírito que entrou na vanessa camargo quando ela ficou completamente irreconhecível vamos ver aí e agora o vidente fala que esse espírito está entrando essa semana ele entrou na a fernanda a fernanda diz coisas que não é normal olha só aí as coisas de estado tudo errado tem dia que você quer matar os seus filhos aqui a ser presa tem dia que se olha as crianças e fala que eu morasse num prédio jogava pela janela pois não aguenta você não aguenta vocês como eu tava falando pra vocês né de ele tá dizendo o vidente disse que esse espírito está fazendo de tudo pra atentar né o davi porque o davi é cheio de da luz ea luz e trevas não combinam então esse espírito maléfico malino está fazendo de tudo pra tirar o davi do jogo o que ele quer causar é discórdia é causar o mal acreditar ou não é uma escolha sua lembrando que esse vídeo é são notícias eu peguei lá da internet pra trazer aqui pra vocês vocês deixa seu like se inscreve no canal valeu galera muito obrigado